Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, sexta-feira, 27 de dezembro. Vamos ver a mensagem do dia? Vamos ver o que o anjo traz uma mensagem especial nessa manhã, em apenas uma carta. Vamos ver. Saiu o anjo da iluminação, o anjo da luz. Algo muito novo está por vir. Renove a sua energia. Olha que linda mensagem, sai para você nessa manhã. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.